Fala aí pessoal do Ultimate Hammer BR, tudo beleza? Quem fala é o seu amigo Guilherme Osir, eu trago pra vocês mais um vídeo do game Halo 4, jogo inclusivo pra Xbox 360. Tínhamos acabado de desativar o último pilar e agora temos que ir até o dispositivo de transmissão, o satélite, pro Juscovland Vão também. Eu tenho que limpar essa minha transmissão pra impedir que a nave venha e seja destruída pelo campo de gravidade. Vamos lá então! Quase, em casa. Acho que não, hein? Olha o tamanho da esfera de boliche lá, velho. Maluco! Vixe, estão atrás de um negócio do outro lado do satélite? Mas não vão levar nada pra casa, seus lixos! Ai, ai, ai! Tem um cara com sniper ali e o cara é bom. Matei. Ativaram, ativaram o quê? Corre! Bora vender maconha! Mas maconha não se cheira, cocaína não se fuma. Abre-te, sésamo! Alô, Romora! Ai, é aqui? Abul! Pronto, ó, vamos entrar. É bem, estamos entrando. Vai, 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 vai! Não quero te apressar, cara, mas se você não for mais rápido nessa porcaria, toda a sua tripulação vai ser destruída. Tá bem, é, mas sem te pressionar. Meu Deus. Tô com pouca munição, cara. Preciso demais. Quem é que vai ser a uma caridosa aí? Não, tu não, sapão. A tua munição é ruim. Jogo horrível! Vem, então. Vem, tio, vem. Seu lixo. Pronto, peguei mais. Toma você também. Fuzil binário. Quem mais agora? Quem é que era o filho da mãe e machão aí que tava me atirando? Ninguém? Então, beleza. Acho bom. Foi o que pensei ter ouvido. Seus ruins. Nossa, olha isso. Não, não vou pular ali não, hein. Não, eu não sou louco. Sai. Seu... Ah, é? Pó, sem vergonha. Me dá um tiro e quer sair correndo. Bichão. Foi macho na hora de dar o tiro, né? Mas na hora de ficar pra aguentar o tirão, não. Viadinho. Ai, sou mesmo. E aí, onde é que se desativa essa porcaria? Não teria que ter um painel de comando aqui? Ou é do outro lado ainda? Vamos entrar pela porta número 2? Se essa porta abrir? Porta número 2, tá na escuta? Não abre? Que lixo, mano. Vou ter que dar toda a volta. A minha vida! É uma prostituição. Deixa eu ver qual rota eu posso pegar, cara. Ah, tá aqui o negocinho. Mas não dá pra mexer. Jogo horrível. A gente tem que matar tudo, velho. Mas eu tenho a impressão que eu já eliminei todas as formas de vida que tinham aqui. Que estranho. Tem muitas armas. Ah, abriu aqui. Mas é só munição. Ponto de controle. Ah, bom. Deixa eu subir. Legal, cara. Elevador positrônico. Sobe e desce, sobe e desce. Festa na paula, paula dentro, paula fora. Cheguei. Toma. Toma. Tomi. Tensei. Chikara. Vem. Vem, Kuchil, vem. Não adianta usar essa minha bolada contra mim. Para de fugir. Ah, tá bom. Eu taco granada no meio de vocês todos. Sobrevive agora, bichão. Ixi. Tem muito bicho. Vem, Tom. Ah, mas credo. Se os aproveitadores de velhinha, pedófilos, sinistros, cadavéricos. Nossa, era canhão de combustível aquilo. Que é isso? Que é isso, mano? É o domingo da gente. Ai, droga. Acertaram o meu pé. Seus sem vergonha. Seus putos chicoteiros. Ah, não. Agora a Gyoz vai comer seu imposto de renda. Vamos de novo, galera. Agora é hora de ativar o... Ban... Kai... Shire... Senbonzakura. Kageyoshi. Pegar toda a triangulação do local. Tu vai pro saco primeiro. Depois é tu. E por último o camper. Ué, não tinha alguém ali? Tinha. Vamos matar tudo, cara. Vamos quebrar tudo. Vamos. Vamos. Vamos quebrar tudo. Que isso aqui tá muito bom. Com licença. Eu só quero subir, porcaria. Não interessa. Eu quero que você morra. Fus. Fus. Broda. Uh. Negusta. Toma. Que isso? Percebam. Não preciso ouvir isto. Não preciso ouvir não. Eu preciso fugir. Vamos atravessar. Eu não sei o que significa. Eles não estão desfiando da entrada. Rápido, tipo. Sim, querida. Assim que eu tirar o meu rabo do perigo... Ai, que laser do caralho. Nossa, velho. Que susto, caramba. Que inferno. Não. Sem carregar o laser. Morre. Seu bicho. Pede pra sair. Uh. Me gusta. É o canhão de roda de caminhão. Toma. Calei tua boca? Ah, mas vocês tankam, né? Ai, porque eu sou bolado. Ai, como ele é vida louca. Cheguere, cheguere. I.M.I.S.T. Cheguere, cheguere. I.M.I.S.T. Tava no banheiro fazendo um canário. Chegou o Romário e chupou o meu papel higiênico. Vamos ativar aqui. Abrir comunicações. Bode supremo. Agora ferrou. Para de me remedar. Tive. Tive. Tive destilados contatos. Encontre uma saída. Não fique esperando por minha causa. O que é isso, mano? O bagulho saiu do sol, quase. Ah, não. Não creio. Não creio. Sabe quem é esse maluco? Esse maluco é um Forhander, caralho. Aquela raça mais avançada lá do caramba que criou os anéis. Ferrou. Olha a tecnologia deles, velho. Saca só. Olha a armadura lá, Cavaleiro do Zodíaco. Caralho, ele usou um pulso e controlou todo mundo. Esse cara é ninja, velho. Mesmo essas bestas reconhecem que você foi esquecido. Caralho, sua nobreza o secou, como sempre. Caraca, ele fez desaparecer a barreira. A loja, a loja cuidou bem de tudo, então? Voltando meus próprios guardiões, meu próprio luna contra mim. Mas que arrogância achar que ela poderia proteger seus animais e mim para sempre. Se ainda não dominou nem estes primitivos, então o homem ainda não conquistou, me matou. Sua ascendência ainda pode ser contida. O tempo foi seu aliado humano. Mas agora o abandonou. Os Forerunners retornaram. Este túmulo será seu. Vixi. Vixi. Manipulou o sinal do infinito para a gente liberá-lo. Levanta. O que está a ver? Mover o satélite de luz no espelho se afetou o núcleo. Caraca. Daidete está indo. Precisamos achar um portal antes que toda a rede entre em colapso. Precisamos achar um portal? Então vamos achar um portal, porcaria. Quer que eu vá a pé? É isso mesmo? Vamos a pé, então. Estou nem aí. Ai, como é bom ser vida louca. O Ghost. Espere. Vou canalizar a energia dos escudos para esgotar a propulsão do Ghost. Fuja. LT para usar propulsores. Estou sem escudo, mas estou com propulsor infinito. É isso mesmo, produção? Que maneiro, velho. Caraca. O que é isso? Meu Deus, velho. Isso vai ser muito tenso. Continui. Continui. O planeta está explodindo, cara. Vai entrar ebulição essa porcaria. Isso. Oi, a vaqueiro. Mas que botão de trem sou. Vamos, continua andando, porcaria. A gente não tem tempo. E é bom eu atropelo já mais alguns, né? Bicha má. Ai, bicha má nada. Virou Ghost. Ai, não. Cuidado isso aqui. O que você está fazendo? Comendo tua mãe. Por quê? Algum problema? Mulher chata, cara. O que você acha que eu estou fazendo? Estou matando os outros, porcaria. Lixão. Não quiser explodir, chill. Pô, essa nave é bugada, né? Caí. Jogo ruim. Vamos de novo, então. Deu fail ali. Que medo. Vamos lá. Aqui que eu tinha capotado, né? Tem que pegar bastante impulso, cara. Para não cair nesses troços aí. Botar os filhos dos outros na maconha. A gente para a maconha. Mas maconha não se cheira, cocaína não se fuma. É que eu gosto de fumar cocaína, cheirar maconha. Agora estamos ouvindo, né? Ai, está fechando. Ai, caralho. Desce e empurra, porcaria. Mulher. Desvira, Ghost. Ai, meu Deus. Está vindo. Avalanche. Socorro. Estou me concentrando aqui, cara. Para não bater. Está horrível isso. Me lembra aquela fase do Aladdin da lava lá do tapete mágico. Nossa, que comparação horrível, Gui. Se mata. Nós vamos conseguir. Eu sei que não vai durar muito, sua vaca. Agora, cala a boca. E tu viu um 4Runner mestre lá? Estava dentro de um núcleo, de um planeta. Portão à frente. Vamos atravessar o portão. Será que sobrevivemos? Sobrevivemos. Nossa, like a boss, Master Chief. Cara e ninja. Uh, nave gigante. Ó, o NSC Infinity ali. Mayday. Mayday, aqui é o NSC Infinity, chamando todas as naves. Estamos presos num poço de gravidade. Precisamos de assistência. Responda. Acompanhe a descida. Marcando. Impacto em 77,8 quilômetros ao norte. Nossa, olha a velocidade desse troço. Sabe pra onde ele vai? O mesmo lugar que nós. Uh. Bom, pessoal, mas que eu queria mostrar pra vocês isso aí. Espero que tenham gostado de mais um vídeo do game Halo 4. O jogo exclusivo do Xbox 360. Se você curtiu o vídeo, deixe seu like favorito. E até o próximo vídeo comentado aqui no UltimateGamerBR. Tchau, pessoal. Falows. Até a próxima. Fui! Tchau, tchau.